A ativa do torcedor do Corinthians partiu, Fabrício Oia bateu a falta, a bola foi desviada, tem gol! Gol do Corinthians! Fabrício Oia bateu a falta, ela desviou ali no Juan, Mateuzinho também estava perto, enganou completamente o Carlão e foi morrer no fundo do gol, bateu no Mateuzinho. Bateu no Mateuzinho, nas costas do Mateuzinho, como eu disse o Juan também estava ali próximo, mas...